Despreza, eu botei no Billy, mano Vou dizer pra minha mãe, Cuíco, vou dizer pra minha mãe Nossa, mano, cada um votou em um Não, perdeu desse jeito Perdemos Galera, vai chegando se inscreve no canal que não é inscrito Like, like aí, meu povo Bora bater sem likezinho Meu Deus do céu Nossa, 17 Eu falei que era o Billy Eu falei que era o Billy Nossa, tá lá no bomba, velho, de novo Merda Galera, hein, que vai chegando Se inscreve no canal que não é inscrito ainda, hein Fila da mãe, era ele É o Billy, velho Fila da fruta Você é muito burro, Cuíco Você é muito burro Like, sem like, galerinha, bora bater sem like Que isso, velho Que isso, velho Que isso, velho